Toda oportunidade que fala de título, a gente acha que vai chegar. Graças a Deus, hoje a gente está com o título em mão. Agora, a nossa busca vai ser por incentivo. A gente vai buscar melhorar a nossa terra. A gente quer fazer um investimento maior. Com o título na mão, a gente pode. Antes, era um assentamento. Hoje, essa terra é nossa. Aqui, eu sou conhecido como Gilvã da Horta. Eu mexo muito com horta, com hortaliça. A gente faz aqui, tem uma feira que eu mesmo criei. E a gente leva para Nova Olinda, leva para as agrovilhas. A gente está sempre levando verdura, eu vendo verdura, na verdade. Agora, com o título em mão, a gente vai procurar ampliar. A gente vai procurar ampliar, aproveitar melhor o nosso título. Procurar mais investimento e crescer. Nossa meta é crescer.